Oi gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês o novo Moto Snap da Motorola E o nome do mais novo Moto Snap da Motorola é Polaroid InstaShare Printer E com ele você consegue imprimir suas fotos no seu celular desde que ele seja da linha Moto Z Mostrando aqui os detalhes do Moto Snap, ele é na cor branca, tem esse detalhezinho aqui Essa é a parte onde sai a foto Tem os conectores aqui atrás, também tem onde você pluga o carregador Na parte de trás tem a gaveta onde você coloca as folhas de impressão E na lateral tem um botão que você consegue fazer as fotos Mostrando um pouquinho aí de como que ele vem na caixa Ele acompanha os manuais e também um kit com 10 folhas para impressão das fotos Já estou aqui com algumas fotos e só pra vocês saberem o formato do papel é 3x2 E ele também é adesivo, então você pode colar em qualquer lugar as suas fotos Então vamos lá fazer o teste, lembrando que dá pra você imprimir fotos da sua galeria Também dá pra imprimir fotos das suas redes sociais, do Facebook, do Instagram e também do Google Fotos Além de editar, colocar bordinhas, textos, filtros e até emojis Então dá pra se divertir bastante com esse Moto Snap Ao conectar o Moto Snap no seu celular, ele vai pedir pra que você baixe um aplicativo E é nesse aplicativo que você vai conseguir editar as suas fotos Eu já imprimi algumas fotos aqui pra exemplificar pra vocês Ó, imprimi essa daqui A blusa que eu tô usando é exatamente essa daqui E a foto, apesar de ter bastante qualidade, eu achei que as cores não são tão vibrantes Então se você quer uma cor mais vibrante, então dá uma editada na foto antes de imprimir Dá pra você colocar bordas, assim como eu fiz nessas duas fotos minhas aqui, ó Também dá pra imprimir fotos preto e branco, ó Usei o filtrinho preto e branco nessa daqui E nessa daqui eu usei um filtro que ele destaca um pouco mais as cores Então vou aproveitar que eu já estou aqui com o meu Moto Snap conectado E vou escolher uma foto de uma viagem que eu fiz Então ó, essa é a foto Então aqui embaixo tem as opções pra você editar Dá pra controlar brilho, contraste Dá pra editar a saturação Dá pra colocar as bordas coloridas Dá pra colocar os emojis E também dá pra adicionar textos Aqui embaixo você escolhe qual que é a fonte e a cor Também dá pra você girar, aumentar, diminuir Escolhi a minha foto, coloquei lá uma bordinha que parece madeira ao redor E é só clicar aqui em imprimir Ó, ele carrega E ele já começa a imprimir, ó Vou aproximar pra vocês verem E não vou editar essa parte pra vocês terem uma noção de quanto tempo leva Pra terminar aqui a impressão Olha lá, já tá saindo Eu dei uma contada na última foto e leva em torno aí de uns 20, 25 segundos mais ou menos Ó, já terminou Olha lá a fotinha Conseguem ver direitinho? Eu adorei essa novidade da Motorola Acho que dá pra gente se divertir bastante Dá pra presentear Dá pra levar numa festa Pra imprimir fotos dos amigos Naquela reunião de família Pra quem ficou na curiosidade O Moto Snap custa hoje 999 reais E as folhinhas vocês encontram nos stands da Motorola Dei uma pesquisada mais ou menos E um pacotinho com 20 Custa em torno de 32 reais Falando um pouquinho da qualidade das fotos Eu gostei bastante das fotos Que eu não adicionei filtro Quando eu adicionei eu gostei muito da opção preto e branco Lembrando que quanto mais efeitos diferentes você colocar A foto vai perdendo um pouquinho da nitidez Então perde um pouquinho da qualidade Me conte aí nos comentários o que você achou dessa novidade Se você gostou da qualidade das fotos Me conte aí também qual seria a sua primeira foto A ser impressa no Moto Snap Polaroid da Motorola Lembrando que aqui no meu canal Tem vídeo sobre o Moto Snap de projeção O projetor Então se você ainda não viu Vou deixar o link aqui embaixo na descrição Pra você assistir Se você gostou do vídeo Deixa aquele like pra eu ficar sabendo E se você ainda não é inscrito no canal Aproveite para se inscrever e acompanhar Os outros conteúdos Tá bom? Até o próximo vídeo Tchau